Oi gente, bom dia. Olha meu cabelo, que excitação. Mas ele tá brilhoso ainda, né, de ontem. Quem lembra de ontem, da hidratação que eu fiz? Deixa eu tirar aqui o negócio. Com a babosa, gente, com a babosa. Ai, 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 do meu. Meu cabelo, meu cabelo. Ó, gente, quem viu ontem? Deixa eu fechar aqui essa bagunça. Quem lembrou ontem? Ó, a hidratação que eu fiz. Olha. Brilhoso, né? Ó. Então, ajeitinho aqui. Bom, eu vou na cidade agora. Eu vou comprar algumas coisas que tá faltando. Não gosto de ir no mercado. Quem aí de vocês também não gosta de ir no mercado? Fala aí nos comentários. Escrevam aí. Eu não gosto também. Eu evito, eu evito o máximo. Vou porque é o jeito. Tá faltando açúcar. Ai, vamos ver se eu consigo pegar a cesta, né? Que eles estão dando ainda, por causa do Covid, ainda o negócio, o programa do Covid-19. Na minha cidade eles estão dando cesta. Vamos ver se eu consigo pegar. Vamos lá comigo, tá, gente? Só por quem me entende, sai de óculos, vai chover. A pessoa inventa de sair de óculos, né? Aí o tempo começa a ficar nublado, pra chuva. Ó o céu. Como que tá? É mole? Pagando mico. Você nunca tá com vontade pra gravar. Todo lugar que você passa, tem gente, tem pessoas falando, tem pessoas te olhando, né? Mas eu fui lá, assim, deu certo, graças a Deus. O negócio da cesta lá. O plano aqui da minha cidade, o pessoal pode pegar a cesta. O pessoal que não tá trabalhando, que tá em casa e tal. Aí pode pegar lá. Sem registro. No caso, trabalho sem registro. Aí você consegue pegar uma cesta. Desde que iniciou o coronavírus, o prefeito da cidade faz isso. Pra as pessoas pegarem. Entendeu? Ótimo, né? Muito bom. Vou comprar um creme hidratante. Eu gosto muito do Johnson. Tenho Nivea. Mas entre Nivea e textura na pele, eu prefiro o da Johnson. Vou levar o da Johnson azul. Tenho que comprar um refil do Nivea. Do Nivea não, do Lux. Sabonete Lux. Tá R$4,99. Vou levar do branco. Vou levar um bozano desse pra ver se é bom, né? Na promoção, R$6,99, aerosol. A Nivea eu sei que é bom. Dove eu sei que também é bom. Rexona também. Agora o bozano eu nunca vi. Vou levar um pra ver se é bom. Olha os doces. Pra quem é... Só cólata. Os docinhos da Balduco. Baratinho tá aqui, ó. Meu, não sei como que as pessoas mais gordinhas... Me desculpa a expressão. Aguenta. Porque eu engordei um pouco. Eu devo estar com 64 quilos. Eu devo. Pra mim, a altura, isso é muito. Eu tenho que estar com 58, 57. Meu, que... Tô me sentindo... Olha, não vou nem falar. Tô com uma canseira tão grande. Um afobamento. Uma agonia. Vou dar de arrancar essa roupa. Entrando debaixo do chuveiro. Olha. Parece que a calça tá me... Me matando. Parece que tá me corroendo. Não. Chega. Meu, fazer alguma coisa. Caminhada. Uma academia. Pra de ficar muito em casa, porque não tá dando, não. Olha isso. Que horrível. Sem falar que eu me sinto horrível. Tá horrorosa. Com calça. E com camiseta. Ridícula. Ai, cansei. Não sei se é pior. Se é andar a pé ou andar de carro. Andar a pé paga essa energia. Mas se cansa... Cheguei em casa agora. Tomara que tenha água pra eu tomar um banho. Porque eu tô irritada. Tinha carro. Agora eu tenho que andar a pé por causa dos outros. Beba água. Gente. Só comprei açúcar. Essas duas gelatinas aqui, ó. Que eu vou fazer. Vou fazer esse minho hoje agora que eu tô com fome. Um leite. Esse luxo aqui. Que o meu tá acabando. O meu Johnson. Que ele tem a textura ótima pra pele. E vou ver se é bom esse bozano aqui. Insensibile. Bom, só isso. Eu vou pegar outras coisas, mas eu não podia trazer peso. E eu não ia pagar o Uber. O 99, no caso. Eu vim a pé mesmo. Então eu trouxe só isso pra não fazer peso. Já vim com a minha mochila ali. Que eu troquei o negócio que eu tinha comprado. Ó. Troquei. Tá na loja isso aqui, ó. Vou fazer um chinelo dourado. Ou preto. Aí troquei aqui. E o glitter. Comprei o glitter, ó. Depois eu vejo, falo pra vocês o que que... Ó, gente. Eu fiz aqui um pão, né? Tô fazendo ainda. Não deu pra nem gravar pra vocês, mas... Tem vídeo aí no canal ensinando a fazer esse pão, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ele vai ficar. Ó. Tô esperando a massa crescer, viu? Tá vendo? Ó. Olha, gente. Tá colando, ó. Tanto que tá crescendo, ó. Legal, né, gente? Gente, como cresceu, ó. Ele até deu de abrir aqui, ó. Um pouquinho. Porque cresceu muito. Grudou aqui, ó. Essa forma, ó. Lembra que tava afastado? Olha, encostou, tá vendo? Vou ter que comprar uma forma maior. Esse aqui é aquele pequenininho. Lembra que tava no meio? Bem pequenininho. Olha. Esse aqui até encostou. Eles encostaram. Era pra crescerem mais. Não tem espaço. Tem que comprar outra forma maior. E essa forma é grande, hein? Foi um quilo de trigo, gente, tá? Não deixe mais trigo na sua casa vencer, tá bom? Não deixe. Não deixa, não deixa, não deixa. Bora lá fazer pão pra família. Olha, gente. Tamanho que já tá. Tá vendo? Ó. Vou esperar mais uma hora. Ó lá na lateral aqui. Pra eu pôr o braço. Ai, tô com vontade de comer. Faz tempo que eu não tinha feito. Vocês querem saber, eu tenho aí, tá bom? É, outro vídeo explicando. Faço uma praça pra os filhos de vocês. Pôs ali, tá bom? Agora eu vou pôr no forno, né? Bora lá pro forno. Pera aí, gente. Não precisa aquecer, tá? Já levou aí que eu já colocou. Agora 40, 50 minutos. Vou deixar no 240 graus. Acho que eu vou no 220, né? Pra não ficar assadinho por dentro. Assim. Vai ficar assadinho por dentro. O meu, ele começa de 200, ó. Já começa alto. Pronto, gente. Tá lá, ó. Vamos esperar, né? Bom, aqui eu vou contar 40, 50 minutos e já volto. Já pôs a agulha de café no fogo. Pra fazer pra me comer com o pão, né? Vai demorar um pouco, mas eu vou fazer já. Porque eu tô com fome. Olha, gente. Bom, tá vendo? Acabei de tirar do forno. Bom, pessoal. Aqui finalizou o meu dia, né? Já se inscreva no meu canal. Deixa o seu like, se inscreva nesse vídeo. Três coisas que eu quero esclarecer aqui. Primeiramente, o bozano que eu comprei lá, né? Bozano. Aquele cheirinho aerosol. Não prestou, né? O rapaz falou que tanto fazia pra homem e pra mulher, mas não é cheiro de homem. Não é cheiro pra mulher, é cheiro de homem. Não dá pro meu irmão, ficou até estranho quando eu coloquei assim, sabe? Segundo, o pão que eu fiz, ele ficou escurinho. Pra quem gosta de mais moreninho, queimadinho. Mas pra quem não gosta, pode desligar antes. Na verdade, eu fui editar algumas coisas aqui. Mexer no computador, tentar desbloquear o canal. E acabei... A senha. E acabei deixando mais que o tempo devido, tá bom, gente? E a terceira coisa... É... Acho que só era isso mesmo. Quando eu tô gravando aqui, eu dá um branco. Ai... Tropeço em dar as palavras, dá um nervoso. Mas é isso. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite. Tenham um ótimo descanso pra vocês. E fui.